Oi, gente! Tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre coordenadas polares aqui em cálculo em várias variáveis, tá bom? Então, é um assunto que é importante em assuntos mais para frente e a gente já vai ficar craque nisso agora, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, eixo X e eixo Y, que a gente conhece, a gente está super acostumado. A gente sabe que se a gente precisar representar um ponto desse plano usando esses eixos, é só a gente representar com X e com Y, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse ponto que está na altura 2 em X e está na altura 3 em Y, eu vou representar esse ponto 2, 3, certo? Então, primeiro a coordenada X, depois a coordenada Y. E isso vale para qualquer ponto que a gente quiser representar aqui. Então, se eu tiver esse outro ponto, que está menos 3 em X e 1 em Y, ele é o ponto menos 3, 1. Então, é só isso. A gente coloca primeiro o X, depois o Y, beleza? Agora, vamos supor que a gente quer representar os pontos do plano com outra linguagem, como se a gente quisesse falar outro idioma ali. Então, vamos supor esse ponto aqui, só que eu não quero representar ele por X e Y. Eu estou em outro país falando de outro idioma ali que não reconhece XY. Eu quero representar ele da seguinte forma, pela distância dele até a origem. Então, por exemplo, ele está a 3 metros da origem, então, essa distância entre o ponto e a origem é 3. E aí, para não ficar só uma informação muito genérica, eu também quero representar por esse ângulo que ele forma com o eixo horizontal. Então, aqui vamos supor que ele forme um ângulo de 60 graus. Eu vou conseguir representar esse ponto pela distância dele até a origem, que é 3 metros, e o ângulo desse segmento aqui com o eixo horizontal, que é 60 graus, certo? Então, com esses dois parâmetros, que são a distância até a origem e esse ângulo, a gente conseguiu representar a localização desse ponto. Não tem nenhum outro ponto aqui no plano que tenha a distância de 3 metros e o ângulo de 60 graus. qualquer outro com a distância de 3 metros e outro ângulo vai estar em outro lugar, né? Vão ser ângulos diferentes, por mais que a distância também seja 3 metros. E qualquer ponto que também tenha esse ângulo de 60 graus, mas que tenha outra distância, vão ser pontos de tamanhos maiores ou menores, vão ser outros pontos. E é justamente sobre isso que falam as coordenadas polares, gente. A gente consegue escrever qualquer ponto utilizando os parâmetros de módulo e ângulo. Então, a gente consegue sair das coordenadas cartesianas, que é aquilo lá, x e y que a gente conhece, e escrever o mesmo ponto em outras coordenadas, o outro idioma que a gente está usando. E como a gente faz isso? Bom, o módulo é justamente aquela distância do ponto até a origem. Então, por exemplo, se a gente tem esse ponto aqui, como a gente sabe qual é a distância dele até a origem? Bom, é o tamanho desse segmento aqui, certo? Então, o quanto demora da origem até o seu ponto é o módulo que a gente vai usar como o primeiro parâmetro. Já o ângulo vai ser justamente esse ângulo do segmento com o eixo horizontal. Então, usando esse tamanho e esse ângulo, a gente consegue representar qualquer ponto. Então, se eu trocar o meu ponto de lugar aqui, se ele vier aqui para baixo, a gente vai ter a distância dele até a origem e o ângulo dele com o eixo horizontal, beleza? Então, cada ponto aqui do nosso plano, gente, vai ter uma coordenada tanto cartesiana, que é com x e y, quanto a polar. Então, aqui a gente consegue representar por x e y, vendo o eixo horizontal e o eixo vertical, ou pelas coordenadas polares, vendo a distância e o ângulo. É basicamente falar a mesma coisa, só que em outro idioma, com outra linguagem ali. Tá, mas agora a verdadeira questão. Como que a gente transforma de x e y para o módulo e ângulo? Então, se a gente tem alguma coisa nas coordenadas cartesianas, ali, as normais zonas, e aí a gente quer passar para as coordenadas polares, como que a gente vai fazer isso? Bom, um ponto em coordenadas polares vai ser escrito pelo módulo R e pelo ângulo θ. O módulo R é calculado pela raiz quadrada do x² mais y², Então, quando a gente já tem o ponto nas coordenadas cartesianas, a gente usa essa formulazinha para encontrar o módulo nas coordenadas polares. E, para a gente encontrar o ângulo θ, a gente pode fazer que o θ é o arco cujo o cosseno é o x sobre o módulo R. Então, a gente sempre tem que achar o R primeiro, porque a gente precisa dele para achar o θ, tá bom? Da mesma forma, o θ também pode ser o arco cujo o seno é y sobre R. Ou, então, a gente pode falar que o θ é o arco cujo a tangente é y sobre x. Então, a gente pode usar alguma dessas três fórmulas para a gente encontrar o nosso θ, tá bom? E, gente, se você esquecer como encontra o θ, é só lembrar de trigonometria. Aqui, a gente tem o nosso ponto e a distância dele até a origem. Se a gente fechar aqui, o pontilhado, isso é um triângulo retângulo. E, pelas relações no triângulo retângulo, a gente sabe que esse ângulo θ, o cosseno dele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre R. Enquanto o seno dele vai ser o cateto oposto, que é o y aqui, sobre a hipotenusa. E, por fim, a tangente de θ é o cateto oposto sobre o adjacente, então, y sobre x. Então, é daí que vêm essas relações do θ, tá bom? Gente, então, quando a gente está falando sobre coordenadas polares, a gente está simplesmente expressando os mesmos pontos do plano, só que em outro tipo de coordenada, em outra linguagem que a gente vai ter. Então, ao invés de expressar o ponto como x no eixo horizontal e y no eixo vertical, a gente vai expressar por outros dois parâmetros, que são a distância até a origem e o ângulo daquele segmento. Então, vamos lá fazer exercício para a gente entender bem como que funciona. Mas, antes da gente continuar, já curte o vídeo aí embaixo, já se inscreve no canal, que ajuda muito o canal a atingir novas pessoas, tá bom? Então, vamos lá! A gente tem esse ponto em coordenadas cartesianas e a gente quer passar ele para coordenadas polares. Então, é só a gente usar essa fórmula que a gente viu, né? O R vai ser essa raiz quadrada aqui e o θ pode ser encontrado por uma dessas três relações. Então, vamos encontrar o R. Ele vai ser a raiz quadrada de x² mais y². Então, raiz quadrada de 4 mais 4, que é a raiz quadrada de 8. Então, essa aqui é a distância do nosso ponto até a origem. A distância dele até o 00 vale raiz de 8. Agora, vamos encontrar o nosso θ. A gente sabe que o θ pode ser escrito como o arco cujo a tangente... O arco tangente e a tangente é menos 1, tá bom? O arco cujo a tangente vale y sobre x. Então, o arco cujo a tangente vale 1. Quem é o ângulo que a tangente vale 1, gente? É o ângulo de 45 graus, certo? Que também pode ser escrito em radianos como π sobre 4. Então, o ponto P em coordenadas polares vai ser o R, que é a raiz de 8, e o θ, que é π sobre 4, ou então 45 graus, né? Então, a gente conseguiu fazer a nossa primeira conversão aqui de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Ó, gente, então vamos aqui para o geolgebra. Eu vou colocar o ponto 2,2, que é o ponto que a gente trabalhou agora, e aí aparece aqui, né? Ele é bonitinho, é 2 em x e 2 em y. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um segmento que vai desse ponto até a origem. Beleza, a distância aqui do ponto até o 0,0. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular o comprimento desse segmento que foi formado. Ó, deu 2,82. Quem é 2,82, gente? É justamente a raiz de 8, que é o que a gente encontrou como o valor R, né? Dessa distância. E aí, se a gente for ver o ângulo entre o eixo x e o nosso segmento, a gente encontra justamente 45 graus. Agora, vamos para esse aqui, o ponto 0,5 em coordenadas polares. Primeiro, a gente acha o R, né? Então, vai ser a raiz quadrada de zero ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 25, que é 5. Então, sempre que uma das coordenadas for zero e a outra não for, o módulo vai ser simplesmente a outra coordenada, tá bom? Então, no caso, como x é zero, o módulo vai ser simplesmente o valor de y, que é 5. Agora, vamos encontrar o θ. Se a gente for usar o arco tangente, mais uma vez, a gente vai ter o arco cuja tangente é 5 sobre zero. Só que a gente cai em uma divisão por zero, né, gente? Mas, sempre que cai em algo desse tipo, você for pela tangente e cai em uma divisão por zero, pode ter certeza que o seu ângulo vai ser ou 90 graus ou 270 graus, mais ou menos, no caso, né? Porque esses são os ângulos que não têm tangente e por isso que cai nessa divisão por zero aqui, tá vendo? Então, com certeza, o ângulo θ para esse ponto aqui vai ser um desses aqui, mais ou menos 90 ou mais ou menos 270. Mas vamos encontrar isso, então, através do seno e do cosseno. O θ é o arco cujo o cosseno vale x sobre r, ou seja, o arco cujo o cosseno vale zero. Quem é o arco cujo o cosseno é zero? São justamente esses aqui, né? Mais ou menos 90 graus, mais ou menos 270 graus. Então, vamos pelo seno. O θ é o arco cujo o seno é y sobre r, então, 5 sobre 5. Logo, o θ é o arco cujo o seno é 1. Quem é o arco que o seno é 1, gente? Se a gente for pensar no círculo trigonométrico, onde o seno vale 1? Aqui, em 90 graus, né? Ou então, é a mesma coisa que menos 270 graus. Então, se o cosseno vale zero e o seno vale 1, o θ só pode ser 90 graus. Então, a gente consegue encontrar o nosso ponto P em coordenadas polares. ele vai ser o r, que é 5, e o ângulo de 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Agora, o ponto menos 1, zero. O módulo aqui vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais zero ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Então, esse aqui é a distância do ponto até a origem. Agora, vamos encontrar o valor de θ. O θ vai ser o arco cujo o cosseno vale x sobre r. Então, o arco cujo o cosseno vale menos 1. Quem são os ângulos que o cosseno vale menos 1, gente? Pensando no círculo trigonométrico. O cosseno vale menos 1 aqui. Então, o nosso ângulo é esse aqui, o ângulo de 180 graus, para a gente chegar daqui até aqui. Logo, o θ só pode ser 180 graus, mais ou menos 180 graus, né? A gente pode ir para um lado ou para o outro, que é a mesma coisa que π radianos. Então, o nosso ponto P em coordenadas polares vai ser 1π. Ó, gente, mesma coisa aqui. Agora, o ponto A é menos 1, zero. E aí, o tamanho do segmento AO, que é de A até a origem, vale 1, certo? E o ângulo entre esse segmento e o eixo x é o ângulo de 180 graus. Ou então, como no caso anterior que a gente viu, que o x era zero e o y era 5, né? Aí, ó, o ângulo entre esse segmento e o eixo x era 90 graus. E o tamanho do segmento é 5, que é o módulo que a gente usa na coordenada polar. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Se a gente já tiver um ponto nas coordenadas polares, e a gente quiser transformar esse ponto em coordenadas cartesianas, como a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que a gente vai escrever como x e y, né? Então, se a gente tem esse ponto aqui com a distância r e o ângulo θ, como a gente encontra o x e o y que representam esse ponto? A gente tem que encontrar as projeções dele no eixo x e no eixo y, certo? Bom, a gente sabe que o seno do ângulo θ aqui nesse triângulo retângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isolando o y, a gente sabe que y é igual a r vezes seno de θ. Mesma coisa para o cosseno. O cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isolando o x, a gente tem que x é r vezes cosseno de θ. Portanto, são essas relações que a gente vai usar para encontrar o x e o y das coordenadas cartesianas. Então, vamos ver um exemplo. A gente tem esse ponto em coordenadas polares, 3π sobre 4, e a gente quer passar para as coordenadas cartesianas. Então, o x vai ser 3 vezes o cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4, que no caso é o cosseno de 45 graus, vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o nosso x. Já o nosso y vai ser 3 vezes o seno de π sobre 4. Mesma coisa, 3 vezes raiz de 2 sobre 2 é o nosso y. Então, o ponto P em coordenadas cartesianas é 3 raiz de 2 sobre 2 e 3 raiz de 2 sobre 2. O x e o y são iguais, e isso sempre vai acontecer quando o ângulo for de 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Agora, esse aqui, o ponto 1π sobre 6. está em coordenadas polares e a gente quer passar para coordenadas cartesianas. O x vai ser r vezes cosseno de θ. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, o x é raiz de 3 sobre 2. Agora, o y. 1 vezes o seno de π sobre 6. Então, o seno de π sobre 6, que é o seno de 30 graus, é 1 sobre 2. Portanto, o nosso ponto P vai ser raiz de 3 sobre 2 no x e 1 sobre 2 no y. Agora, esse aqui, que o r é 5 e o θ é 3π sobre 2. O x vai ser 5 vezes cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o famoso 270 graus, né? Então, isso aqui dá 5 vezes zero, que é zero. Agora, o y. Ele vai ser 5 vezes o seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2, que é aquele ângulo que está lá embaixo no círculo trigonométrico, é menos 1. Então, fica 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Para fechar, vamos ver esse ponto aqui. 4 e π. O x vai ser 4 vezes cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, fica 4 vezes menos 1, que é menos 4. O y vai ser 4 vezes seno de π. O seno de π é zero, então, fica 4 vezes zero, que dá zero. Logo, esse ponto aqui vai ser menos 4 e zero. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!